Então, é possível provar a existência de Deus ou é tudo uma petição de princípio? Sim, é plenamente possível, mas eu gostaria, se fosse possível, de fazer uma breve apresentação da coisa em geral. Antes de tudo, Santo Tomás, a doutrina dele, que está plasmada mais perfeitamente na Suma, ele é algo inteiriço, ele é um sistema, do qual não se pode recortar uma parte. Ela se divide, a Suma Teológica, em três partes, a primeira das quais trata de Deus em si e Deus como princípio de tudo, a segunda parte trata de Deus como fim último de todas as coisas e a terceira trata de Cristo como caminho para este fim. Mas é tudo interligado. Eu vou tentar dar um exemplo para que se entenda perfeitamente isso. Há outro livro dele, que eu traduzi, aliás, chamado Compendio de Teologia, foi publicado já pela editora concreta e vai ser por outra agora. As obras dele, as principais, Compendio de Teologia e muito especialmente a Suma Teológica, são certos sorites. O que é sorite? O sorite é um silogismo ininterrupto. O que é um silogismo? Vou dar um exemplo aqui banal. Todo animal é mortal, mas todo cisne é animal. Logo, todo cisne é mortal. Pois bem, temos todo animal é mortal, é a primeira premissa. A segunda premissa é todo cisne é animal. E a conclusão que se tira disso, que é apodítica, é prova, é demonstração, é a conclusão. No sorites, a conclusão vai ser a primeira premissa do próximo silogismo. E isso, ininterruptamente, até o final. Por isso é que a Suma Teológica é algo inteiriço. Você não pode recortar. Você vai desde o tratado de Deusuno, que é um tratado antimetafísico que teológico, passa para o tratado deustrino, depois das coisas saindo de Deus, depois das coisas indo para Deus, como causa final, e aí entra todo o relativo à ética e à política e à econômica. Tudo isso interligadamente. É daí que vem a doutrina de Cristo Rei, assumida pelo magistério da igreja. E, no final, Cristo como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, então, nada se pode recortar se você quer manter a integridade do tomismo. A segunda coisa é que hoje as pessoas estão acostumadas a entender prova científica de modo falso. As pessoas estão acostumadas a entender prova como algo laboratorial. algo que se possa medir, algo que se possa calcular, algo que possa ser matematizável. É isso que as pessoas entendem como prova. Mas esta é uma prova muito pequena. Na verdade, não há provas em São Tomás. Há demonstrações. Demonstração, isso eu vou falar para responder diretamente à sua pergunta, A demonstração, ela é apodíctica, ela é e ponto. Não há por que não ser. Só pode deixar de ser verdadeira apodíctica por duas razões. Ou pela má construção do raciocínio, coisa de que Santo Tomás, que era irmão gêmeo de Aristóteles, era incapaz, ou erro por premissa falsa. Por exemplo, na mesma suma, nós temos várias vezes ele falando da incorruptibilidade dos astros. Isso é uma premissa falsa, que vai gerar uma conclusão não necessariamente falsa, mas muitas vezes falsa. Bom, então é preciso entender o que é demonstração. Se não se entende o que é demonstração, não se entendem as provas de São Tomás. E a demonstração é isso que eu disse. Todo animal é mortal. Viemos agora, vamos vir com uma premissa particular. Todo cisne é animal. E a conclusão? Todo cisne é mortal. Está certo? Isto não há como discutir. A única chance disto não ser demonstração é que a premissa fosse falsa. Que premissa? Todo animal é mortal. Ou todo cisne é animal. O que é impossível, é evidente. Bem, as cinco vias caem nisto. Mas, para entendê-lo, é preciso retornar a uma coisa. A pergunta de se Deus é evidente. Quais são as correntes de opinião quanto a Deus em jogo? São seis. Seis. Temos, antes de mais nada, o tradicionalismo. Não o tradicionalismo no sentido moderno. O tradicionalismo condenado pelo Vaticano I. Lutero, esse tradicionalismo não vê a natureza humana como capaz de conhecer a Deus. Por quê? Porque, assim um pouco como Lutero, acredita que a natureza humana se corrompeu completamente. Razão por quê? Só sabemos que Deus existe pela transmissão de uma revelação primitiva feita a Adão e Eva, que teria chegado a nossos dias. Isso foi condenado pelo Vaticano I. E, além do mais, o que nós vemos não é a continuidade de certa tradição, mas a deformação dessa tradição. É o que você vê na mitologia grega, egípcia e todas as demais. A outra corrente é o ontologismo. Este, por exemplo, Malebranche, ou Berkeley, ou Louis Lavelle, para eles nós temos visão quase que intuitiva de Deus, imediata. E conhecemos tudo o mais a partir de Deus, como se estivéssemos na bem-aventurança. A outra corrente é o agnosticismo. O agnosticismo, embora não descreia necessariamente de Deus, não vê nexos causais entre Deus e as criaturas, de modo que possamos, pelas criaturas, chegar a Deus. Isso é o que dizia São Paulo. As coisas invisíveis se tornaram visíveis pelas coisas criadas. E, finalmente, o ateísmo, no campo mais radicalmente oposto, que é a negação completa de Deus. Ou seja, não há Deus e ponto final. No campo católico, há três correntes. Eu disse aqui seis, são sete. A primeira corrente é a de São João da Macena, que é seguida um pouco, por exemplo, no século XX, por Garrigou Lagrange, OAP. Porque essa corrente dizia, diz, São João da Macena dizia, que a ideia de Deus está inscrita em nós, em nossa alma. Está certo? Por quê? Porque todos desejamos a felicidade. Ora, a felicidade é Deus. Logo, temos a Deus escrito na nossa alma. A outra é de Santo Anselmo, que é a chamada prova ontológica. Mas esse nome foi dado por Kant. E é um nome impróprio. Deveria ser a prova ideológica ou algo assim. Que é o seguinte. Deus é o que de maior podemos pensar. Mas, se Deus existe na nossa mente como tal e na realidade, Ele é exatamente este maior que nós pensamos. não seria tal se Ele não existisse na realidade. Logo, Deus existe. E, finalmente, a corrente, iniciada por Santo Tomás, de fundo aristotélico, com pitadas de platonismo, que diz que não. Deus não é evidente. Ele é evidente em si, mas não para nós. Assim como o sol é o maximamente luminoso, e, no entanto, o morcego não pode olhá-lo. Então, embora Deus seja o maximamente evidente em si, Ele, para nós, não o é. Mas, ao contrário do que dizem alguns, pode-se provar sua existência. Pode-se provar que Ele exista, e, ademais, conhecer algo da sua cuididade ou essência. Algo. Conhecer a Deus por essência é só na outra vida. Não é possível só para os que se salvam, etc. Bem, então, é possível provar. Qual é a demonstração mais propriamente científica? É aquela que vai da causa para o efeito. Você, conhecendo a causa, chega ao efeito. Isso se chama demonstração propter quid, ou seja, pela causa. Esta é a demonstração mais propriamente científica. Mas há outro tipo de demonstração, que se chama demonstração cuia, ou pelo efeito. Você, conhecendo o efeito, chega não à essência da causa, mas chega à sua existência. Conhecendo o efeito, você chega à sua existência. É esta maneira como se pode provar a Deus, que Ele existe. Outra coisa é descobrir os chamados atributos divinos. Isso é assunto adiante. Por ora, trata-se apenas de reconhecer que Ele existe. E isso se pode demonstrar pela demonstração cuia, ou pelos efeitos. No silogismo, que demonstra a existência de Deus, nós substituímos a causa justo pelo efeito. desde que este efeito nos seja mais conhecido que a causa. E, de fato, o é. Ou seja, a criação, o universo é mais conhecido de nós que Deus. Então, podemos partir dele para alcançar que Deus existe. Em linguagem técnica, de Deus é. Então, estas são as cinco vias. A demonstração de que Deus é. E Ele parte de cinco princípios evidentes aos sentidos. Nós vamos ver aí um a um. Um é o movimento, outra a causa eficiente, outra a questão do necessário e do possível, a outra dos graus dos entes, e, finalmente, a ordem ao fim de entes não inteligentes. Esse é o governo do mundo. Então, você parte de coisas assim, como na primeira. Nós vemos que algumas coisas se movem. Ora, isso é evidente ao nosso sentido. Olha aqui. Vemos que alguma coisa se move. Ele parte desse mínimo, desse mínimo apreensível pelos sentidos. E depois se vai elevando. Então, é desta maneira que se pode provar a existência. Quanto aos outros atributos que podemos conhecer, Deus é infinito, Deus é ingerado. Então, esta parte do conhecimento de certos atributos de Deus é a parte negativa ou chamada apofática. Você não diz o que Deus é. Diz como Ele não é. Está certo? Ele não é gerável, Ele não é corruptível, Ele é incorruptível, ingerável, infinito, não finito. E depois, por analogia, pelo que se chama analogia de atribuição intrínseca, você vai, a partir das mesmas criaturas, dos mesmos efeitos de Deus, você vai ascendendo até saber que Deus é o sumo bem, é a suma verdade, é a suma isso, é a suma aquilo. Até ter uma definição descritiva, não essencial, porque a essência é só na outra vida, como que descritiva ao dizer que Deus é o próprio ser subsistente por si mesmo. Assim como o verde que saísse de uma superfície seria o verde subsistente por si mesmo. Então, é isto, esta é a maneira de demonstrar a existência de Deus, por demonstração cuia, que não é a mais propriamente científica, sem, todavia, deixar de ser científica. Ela o é, embora com caráter diminuído, com respeito à demonstração propter quid, aquela que vai dar causa para o efeito. Mas suficiente para provar o verde. Suficiente, perfeitamente suficiente para provar. Agora, como que os gregos antigos viram essa questão Aristóteles, Platão? Muito boa a pergunta. Como diz Santo Tomás, na suma contra os gentios, não é na suma teológica, ele diz que, embora a descoberta da existência de Deus e de alguns de seus atributos nos seja possível alcançar pela razão, pela própria razão, o fato é que, como somos, temos as sequelas do pecado original, só muito tempo depois, e ainda assim com muitos erros, é que as pessoas alcançariam a Deus. E isso é insuficiente para a sua salvação. Portanto, embora em si a questão da existência de Deus não seja uma questão de fé, é um preâmbulo da fé, um preâmbulo metafísico, Deus, em sua bondade, faz com que as pessoas que não tenham condições de alcançar demonstrativamente a Deus, acreditem em Deus por fé e com isso se possam salvar. É a primeira coisa do credo, crer em Deus Pai e assim se salvo. Pois bem, foi isso que houve entre os gregos. Os gregos, os pré-socráticos, os chamados físicos, acreditavam que Deus fosse corpo, ou água, ou fogo, ou ar, ou as quatro raízes de todas as coisas que se tornariam os quatro elementos, água, terra, fogo e ar, ou aperon, ou indefinido. Ou seja, houve várias opiniões, todas mais ou menos tendo a Deus como corpóreo, algo corpóreo. Veja bem, só para, antes de continuar aqui, para responder mais perfeitamente a isso, voltemos àquilo de São João da Macena. Nós temos Deus inscrito na alma? Não temos. Nós temos a felicidade inscrito na alma. Não há homem que não queira ser feliz. mesmo aquele que se suicida considera que o suicídio é o caminho para a felicidade dele. É impossível que o homem para si mesmo deseje a infelicidade. Ora, nós sabemos que Deus e a felicidade são a mesma coisa, identificam-se. Mas, isto não é conhecer a Deus. Por quê? É a mesma coisa que ver a Pedro vindo ao longe, mas você só vê que vem um homem, você não sabe que é Pedro. E assim, você sabe que quer ser feliz, só não sabe que a felicidade é Deus. Isso para responder a questão. Quanto a de Santo Anselmo, nada pode ser maior que aquilo que nós pensamos. Como disse Santo Tomás, você pode pensar em Deus como a maior coisa que possa existir e não acreditar nele. Você pode pensar em um unicórnio e o anicórnio não existe. Isso não é prova. Bom, então voltamos lá. e é exatamente o que ele diz. Veja, os primeiros filósofos julgaram que Deus fosse corpo, matéria, algo sensível. Até que Anaxágoras descobriu algo fenomenal, chamado nus. Nus, em grego, quer dizer mente, intelecto, inteligência. E ele descobre que a ordem do mundo, não a criação do mundo, a ordem do mundo só pode ter sido feita por um nus. Era a primeira ideia de Deus separada do mais brutal do corpóreo. Ele foi mestre de Sócrates e Sócrates deu a primeira demonstração da existência de Deus. Pouca gente sabe, Santo Tomás não a conhecia, está no livro de Xenofonte, ditos e feitos memoráveis de Sócrates, quem quiser procurar lá, é muito parecida com a quinta via de Santo Tomás. Bem, depois vem Platão que aí mistura um pouco porque ele tem influência órfica, órfica, pitagórica, um pouco de Gnose, um pouco disso. Ele, claro, em outros pontos ele é admirável, mas aqui ele como que implicou certo retrocesso com relação a Sócrates. Quem vai retomar esse fio da meada que começa com a Anaxágoras e passa por Sócrates é Aristóteles que vai pela primeira vez claramente falar de um Deus único. Quando ele fala de outros deuses é como no Antigo Testamento, são anjos, são substâncias separadas porque ele acreditava que o universo fosse composto de 55 esferas celestes concêntricas tendo a Terra no centro como imóvel e cada uma dessas esferas celestes compostas por sua vez de os corpos celestes eram movidas por anjos. Então, esses são os outros deuses. Chamava Arcontes, não era? Ou na hora usava outro termo? Esses anjos? Não me lembro. Não me lembro. Mas era é o que nós chamamos anjos, mas tinha uma função apenas física, cosmológica, tão somente. Bom, mas ele não alcançou o central. O que é o central? É que Deus criou tudo de nada. Veja, mostra-se assim como o maior dos filósofos gregos levou muito tempo de sua vida e chegou a Deus com defeito. Está certo? Por isso é que Deus logo de imediato, tanto na antiga revelação, no antigo testamento como no novo, ele dá também a si mesmo, ele dá a si mesmo como matéria de fé. Então, é isso. Quem melhor chegou foi Aristóteles. Deus, como se mostra na Suma Teológica, ele é o princípio de tudo, ou seja, ele é a causa eficiente de tudo. Ele é também a causa paradigmática ou exemplar, por quê? Tudo quanto existe, desde as espécies até os indivíduos, corresponde a ideias dele, assim como a catedral corresponde a ideia de um arquiteto. Está certo? E é também a causa final, por quê? A causa do universo é a bondade de Deus. Está certo? Aristóteles chegou a duas causas, a eficiência, mas sem criação e, afinal, mas não a paradigmática. Não chegou a isso. Então, chegou com defeitos. Como se diz, foi Aristóteles quem fundou a metafísica, porque estamos tratando de metafísica, não de teologia. Fundou, mas a metafísica não saiu da infância. foi preciso esperar séculos e séculos até chegarmos a Santo Tomás, que retoma Aristóteles, conclui o que ele não concluiu, a partir de seus próprios princípios, e ainda põe como um domo, uma cúpula, no edifício aristotélico, com a doutrina platônica da participação. E vai fundar uma metafísica completamente nova, que posteriormente seria assumida pelo magistério da igreja, em particular pelas 24 teses tomistas, aprovadas por Bento XV, encomendadas por São Pio X e aprovadas por Bento XV. Aquilo é como a canonização da metafísica de Santo Tomás. Então, os filósofos do igreja eram isso, mas eles deram um grande salto. Nenhum outro povo na face da terra antes de Cristo foi capaz de fazer o que eles fizeram. E se se pensar teologicamente nos gregos, eles estão profetizados por Noé, que profetizou que seu filho mais novo, Jafé, habitaria nas tendas de Sen. De Sen surgiria o judaísmo. Sem semitas. Sem semitas. Enquanto de Jafé vêm os jônios. São javânios, jônios, os gregos. Então, isso, e veja a imagem, vai habitar nas tendas de Sen. Exatamente. A filosofia grega foi habitar na igreja católica. Na igreja. Exatamente. É uma belíssima profecia. Muito. Então, é de supor que esses homens tenham tido graças habituais. Extraordinárias. Ou extraordinárias para ser o que for. Não estou falando de se salvar ou não se salvar quem sou eu para dizer. Nenhum de nós pode saber. Mas, eles tiveram graças para conseguir coisas. Eles reaprenderam a pensar. Eles reaprenderam a pensar. Enquanto os outros povos não passavam de rebentos de filosofia. você vê no hinduísmo tem certos rebentos no Egito certos rebentos entre os caldeus mas não passa de rebentos. Enquanto na Grécia floresceu mesmo. Houve uma floração filosófica e metafísica que depois de Aristóteles porém entra em declínio. Aí você vem com uma série de escolas dos estoicos já materialistas. Depois vem os epicuristas os sépticos os niilistas e aí vemos uma decadência que só vai reerguer-se um pouco já no século IV com o neoplatonismo de Plotino. Mas veja é a última tentativa pagã de negar a doutrina cristã da criação. É a última. Depois dela não mais. Certo. Eu respondi? Respondeu perfeitamente. E Santo Agostinho frente às provas. Ele não deu provas. Não deu provas. Não fez nenhum comentário a respeito de tentar demonstração? Não. Vejam que parece que Santo Agostinho não teve contato com as obras com a metafísica de Aristóteles. Só com a sua lógica as suas obras o corpo lógico é o as obras lógicas. E ele não ele não avançou nenhuma prova ele era muito platônico e Platão não dá nenhuma prova de existência de Deus. A não ser que você considere que aquelas ideias o mundo das ideias de Platão tivesse por ápice a Deus que era a ideia do Uno Bem. Você pode considerar. Mas ao mesmo tempo ele falava no Demiurgo. O Demiurgo era aquele que plasmava o mundo olhando para as ideias. Então é inferior às ideias. realmente metafisicamente falando a grande contribuição de Santo Agostinho é quanto ao mal ao mal. O problema é que ele não existe. Ele não é algo é a ausência de um bem. E isso Santo Tomás tomou e elaborou lá mas não quanto a Deus. E mais que isso sabe Marcelo a Suma Teológica é o ápice da própria obra de Santo Tomás. quem lê a Suma contra os Gentios a prova da existência de Deus ali é fraco é titubiante sabe ele ainda hesita quando ele chega a Suma Teológica ele entrega nos uma coisa enxuta seca de difícil assimilação para os modernos porque os modernos nós os modernos né houve uma solução de continuidade na maneira de pensar né isso não muito recentemente desde o século XIV desde Guilherme de Ockham com o nominalismo houve uma ruptura com o modo de pensar mais científico tanto que hoje existe uma dicotomia filosofia versus ciências isso jamais passaria pela cabeça de Santo Tomás de Aristóteles filosofia e ciências são a mesma coisa mesma coisa física cosmologia química biologia são ramos da filosofia mas nós desaprendemos a pensar esse é um é um fato corriqueiro não é culpa de ninguém particularmente nós somos mal educados somos mal formados artisticamente somos mal formados vivemos num mundo feio o feio nos oprime e também um modo de raciocinar que se transformou em algo assim a ciência é o matematizável né não que não não possa haver matemática na física pode claro porque como se traça de 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 coisas físicas elas são quantificáveis mas daí a reduzir tudo a isso não dá não dá né então as pessoas hoje negam a coisa porque não acatam são incapazes de capitá-la e veja eu não estou falando aqui do alto da minha torre de marfim não é isso eu fui ateu até 48 anos então sei bem o que é eu participei desse erro né então todos nós somos um pouquinho filhos do tempo em que vivemos sem dúvida nenhuma você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast na tela está aparecendo um episódio completo e outro corte muito obrigado pela atenção então